Bom dia! Começando a manhã com ovo, com cotage, não, com ricota e um avocadinho. E é isso, vamos tomar café agora. Hoje quem preparou fui eu. Não está tão maravilhoso como o Paulo faz o ovo dele, mas tá bom, né? É isso. Gente, olha o Zef, apaixonado pela casa de Teruiz. E eu tenho coisa também, muito bom. Aqui, ó. Vem aqui, Zef, falar com seus amigos. Ele não sabe pra onde ele vai, ele tá assim empolgado, né, Zef? Encontrou todos os amigos, essa aqui é qual o nome? Olha, a pretinha. É preta. Preta. Aqui é preta, Zef. Ela gostou de você. Ela é preta, ela é joala. Ó. Meu Deus do céu, 14 anos nunca tinha esse. Zef. Ela é muito chique. Gente, olha ele. Ele tá assim, com uma felicidade. Olha isso, andando por todos os lados. Gente, olha aqui na parte de trás, olha que planta linda. Qual é o nome, Teruiz? Flor de Jade. Flor de Jade. Olha isso, parece de mentira. Olha no chão, elas caidinhas, que coisa linda. Não, e o bonito é isso, né, quando elas caem no chão. Olha isso que legal. E tem que barrer. É. Não, e elas são da mesma cor do fundo do seu lago. Fiz a minha unha que eu fiquei para isso. Tô brincando. Ó. É linda. Eu quero depois que você descubra o nome dessa cor. Não, e a gente tá aqui, olhando tudo. Eu comprei agora se não é, 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 se não é. Gente, essa aqui, eu já vi no vídeo do Luffy, que isso daqui não é pedra, né? Não. Isso aqui é tipo coisa da Disney, do parque da Disney, que é cenografia, mas é igual, porque a natureza depois junta o musgo e parece que é... É uma piscina que tá com 22 anos, né? Então, pra você ver, onde não bate nada químico, pra você ver como é que isso tem uma coisa, né? Onde não bate nada químico, ela fica assim com essa cor branca, né? Que é a cor, mas agora, onde tem só a natureza age, ela ficou, virou uma pedra. Virou, olha aqui. Olha como é que ele se animou, olha, olha. Que demais, é, foi outra água, gente. Ah, ele entra na água? Não, é esse de bebê, né? Doidinho. Ele deixa, porque a gente acha que, entendeu? Ele passa por lá, vai por tudo. Agora ele vai fazer miséria pra mostrar que é o cara. Gente, essa aqui é a pretinha, olha que linda. A pretinha, ele é qual? Tô toco. Tô toco e tem? Lola. Lola. E tem o Zef. E o Zef? Tá segurando porque... Segurando porque... Não, eles se deram super bem. Tem um gato que tá ali. Não, a gente, eles estão segurando porque são loucos. É porque o Paulo... O Paulo tem problema. Não, é porque o Zef gosta de explorar. Daqui a pouco, ele acha uma brecha... Olha isso, gente. O Paulo tem medo de... Gente, olha isso. Teru e Zef dentro do banheiro. Esse é o banheiro, o lavabo do ateliê dela. Sim. Aqui daria um vídeo inteiro. Aqui, o que que é isso? De onde você achou esse macaco, Teruís? De uma... Eu acho que de uma feira de antiguidade, que há muitos anos. Gente, ele é todo zen, né? E ele tá se alongando, ele tá se alongando com uma carinha. Olha isso. Não, e tudo aí, o pincel, olha o suporte, o eucalipto seco, a coquedama. Olha o Zef cheirando. Olha isso, as pedras. A Teruís faz esse trabalho lindo aqui, ó. Que até aquele negócio, eu falei, gente, deve estar no meu consciente. Foi quase que inspiração, só que na cerâmica desse negócio aqui que ela faz, lindo, com a pedra, com o encaixe perfeito. Olha isso aqui, gente. Que lindo. E dentro de... Você vê, não importa o espaço. Não, porque é mínimo. É mínimo, você vê que tudo é charmoso. E o mais legal também é a plaquinha, ó. O lavabo, todo mundo bem-vindo, ó. Animais fantásticos, sereias, centauro, pessoas especiais, enfim, tudo. Homem, mulher. Adorei essa placa. E aqui, esse acontecimento, né, que parece que você tá num filme. Olha isso aqui. Tem uma águia de bronze pendurada. Eu ainda vi uma águia. Num gancho. Uma águia. Uma águia, é. Aí ali tem um abajur. E assim, você fica olhando e você vai descobrindo as coisas. Olha esse gato aqui. É, esse abajur foi a primeira coisa que eu olhei. Esse gato é muito legal, porque não vai acender agora, porque eu tirei do... Já dá o... Olha que lindo. Mas os olhos dele acendem também. Ah, é? Parece que o olho acende, é isso? Olha o abajur. Esse módulo aqui também é um pato, né? Sem o... E aqui que ela faz os trabalhos dela, com pedras, com as pedras. Aí ela faz interferência artística nas pedras, ó. Aí ela pinta e ela lapida. Olha aqui. Isso aqui é típico. Olha isso, o trabalho dela. Olha que linda essa daqui. Olha isso. Olha isso. Aí tem essa série que é com ouro, tá vendo? Aonde? Aí, embarca essa de vermelho. Ah. Essa vermelha justa com ouro. Ah, é agora no reflexo, deu pra ver. Olha, brilha muito no vídeo. Olha o efeito no vídeo aqui, Fran. Peraí. Super. Nossa. Uau, de acordo com a luz, com a incidência da luz, ela... Olha isso, que coisa linda. Aí aqui, eu adorei isso aqui, essa luminária. Brindo. Uhum. Parece um sol. Um sol real. Incrível. Gente, que legal. E isso aqui, que máximo também. Esse armário antigo. Aí, a Yoko-sama. Isso aqui. Freud. Ela tem coisa assim, porque às vezes minha neta vem pra cá, tem que ter um entretenimento. Aí, ela fica brincando. É. Eu adoro esse gatinho. A gente botou no ateliê. É. Que ele fica balançando a mão. Que é prosperidade, ó. Japonês. Japonês, lindo. Mas, enfim, agora eu tô olhando, tem muitos gatinhos, gente. É, você tem muito gato. E em casa, você tem mais cachorro. É, eu tenho dois gatos. E eu adorei isso aqui. Você que fez isso? Eu fiz barro. Tudo, mas... Olha isso, é um mezanino, né? Aqui em cima é o quê? Vamos. Vamos. Gente, virou quase que um vídeo de tour de casa. Mas não tinha como, não. Ah, que tinta. É, tinta. Coisas que eu faço com tinta. E instalações, sabe? Tudo balançado, gente. Tinta demais. Ai, mas eu achei bastante... E aí, a parte da tinta, olha que engraçado, que curioso. É uma parte mais clean. É. Da sua mente, assim. Não, e outra coisa, além de ser mais clean, Porque, por exemplo, aqui, eu não tenho vindo pintar essas... É... Deve ter um mês que eu não pinto. Pinto com tinta. E aí, por exemplo, o meu gato tem vindo pra cá na cima. Quando ele vem, eu não posso pintar. Sim. Qual do pelo. Ah, porque senão vem. E essas maquetes aí? Essas não são maquetes. Elas são de um artista plástico, chamado Sérgio. Que ele faz... É... Luminárias. Um papelão. Ele tem lá no museu da... Ali da manhã. Museu Mar. No mar. Aquele em frente, olha o do amanhã. É. Eu lembro, lembra? Que tinha uma instalação, tipo de comunidade, da favela. Eu também. Eu lembro. Que lindo o trabalho. Que lindo. E elas acendem tudo. Acendem. Isso aqui é uma comunidade, ó. Tudo fez com um papelão. Gente, mas parece de... Realismo, né? Real. Bem demais. E elas... Aí tem... Adorei, ó. Trabalhando no cavalete. Gente, é tudo. Abre a portinha, vira uma acontecida. Adorei o pegboard que ela criou. Ela que criou o pegboard. Ó, um compensado com parafuso, com negocinho. Já vira um pegboard. Isso aqui foi o que fiz, ó. Olha a maçaneta. Não, olha o storage dela. Gente. Ele pode ser tudo bagunçado, mas é organizado, tá? Eu achei. Super. É isso. Gente, meu Deus, é enorme. Olha, tudo bem. Olha, um monte de estante, um monte de quadro, um monte de coisa. É, eu faço coisas aqui, maravilhosa. É, Teruiz é do tipo da gente, acumuladora. Tipo assim, isso daqui era... Né, Teruiz? A gente é do mesmo time, né? É, mas isso aqui são coisas que depois eu faço assim, por exemplo... Uma intervenção. É, era coisa de luminária, coisa de luminária. Olha, olha. Aí isso aí vira, encaixa numa pedra, vira uma outra coisa. Vai virando coisa, maravilhoso. Isso aqui, ó, é de uma luminária que eu tô fazendo, eu tô fazendo uma intervenção nela pra ficar uma coisa bacana. E você, ó, você aqui. Olha aqui, ó. Sef, você, ó. Sou eu, meu Deus. A gente entende, Teruiz, porque nossos quartinhos lá em casa... Com todos os dias. Vocês conhecem a nossa casa, né? Não conhecem pessoalmente, mas tem que ir. Mas você vê pelo vídeo que a gente também é do time de ter muitas coisas. Nessa parte aqui é uma coisa que, assim, é excepcionalmente, para a Virginiana, é bem desorganizado, mas é uma desorganização que eu me entendo. Sim. É uma desorganização, assim, de trabalho, sabe? Então, e não é uma coisa social. Ninguém vem aqui, ninguém vê isso aqui. Acho que ninguém nunca viu isso aqui. Olha, abrindo o quartinho secreto de Teruiz. Outro detalhe que eu acho que faz total graça nesse espaço, primeiro esse ventilador aqui com essa luz, que é incrível. Deve ser super antigo, né? É, não. Esse é um... Em São Paulo... Só tem em São Paulo isso, porque é um cara... É aquele que gira, assim, né? É de um cara que fez, assim, especialmente para bares em São Paulo. Ah, lindo. E aí depois ele começou a vender, agora eu queria ter uma área de nós. Agora, esse teto aqui, essa ideia, você que teve também? É, porque, assim, eu estava falando coisas assim, eu sempre quis morar em Galpão, entendeu? Para mim, eu ia morar numa coisa aberta, de um ambiente só, mas isso quando eu era jovem e achava, assim, que, tipo, para você ter uma fonte de família, não dá, certo? Porque cada um tem a sua... Mas esses círculos, eu achei que deu um ar, assim, incrível de design. Eu fiz, assim, para esse vazado, para dar uma leveza. E você vê como reflete a luz, né? É, claro. Diferente, assim, dependendo de um dia de sol, deve fazer todo esse efeito no teto, né? Claro. Que demais! Ô, Fran, você percebeu que tem uma plaquinha? Stock room? Sim, ela falou. Não, você viu a plaquinha? Até a placa é linda. Stock room. Meu Deus. Imagina a gente viajando junto, não ia dar muito certo, não. A gente ia voltar com a mala, pagando super peso. Mas, assim, hoje em dia... Você tem muita coisa, né? Aconteceu isso com a gente, da gente acabar não comprando. Eu não... Eu volto de viagem sem nada. Porque isso tem coisa para gerações, né? Sim. Isso aqui, gente, é tudo do Zé. Ah! Gente, daqui a pouco a gente vai mostrar isso. Não, não, calma, que a gente já mostra. Você faz uma plaquinha. Olha, gente, lembrando que tem um vídeo completo também da casa dela, dessa casa e da casa da Serra, no canal do Luffy, que a gente se conheceu através das lives do Luffy. E, né, Teruiz? E o Luffy é o meu melhor amigo, com certeza. Com certeza. E foi ele que apresentou. Apresentou, que fez esse link aí de união. Então, gente, quem não viu ainda o vídeo, vai lá, assiste, porque tá incrível, ó. Olha isso. Olha! Agora, esse quadro daqui... Gente... Essa tapeçaria... Essa tapeçaria... Isso aqui, gente, é uma... Olha uma coisa que é muito legal. Isso aqui é um estandarte. Isso aqui é uma coisa oriental, tem dois séculos isso. E isso aqui, ó, você vê, ó, que tem uma madeira aqui, atrás. Ah, sim, pra ir se movimentando. E é percinho. Então, as pessoas iam fazendo processórios na rua, isso aqui era, tipo, ir com duas madeiras aqui, e isso ia se movimentando. Ia fazendo um movimento. Sim. Então... Olha que lindo isso, gente. Eu quero uma foto aqui. Eu e o Fred tem que tirar uma foto aqui, que é muito lindo. Esses dragõezinhos aí também. Então, esses dragõezinhos também são... Sempre... Eu tenho outros desses também. Eu vi até um maravilhoso, que eu não coloquei. Aqui. Mas sempre quando tem esses dragõezinhos, são naquele mesmo estilo daquele azul, sabe? Bem impressionado. Que é aquela coisa meio que de horror pra espantar o mal, não é isso? Se chama-se cão de foco. Mas ele tem esse sentido, não tem? De espantar e... Eles têm um sentido, assim, diferente em vários lugares do Oriente. Mas, por exemplo, na China, é uma proteção de casa. Normalmente é um macho, uma fêmea, e uma proteção de casa. Legal. Então, normalmente, um que fica com a boca fechada, o outro com a boca aberta. Que não é o caso desse aí. Então, esses não são os clássicos. Entendi. Às vezes, eles são de outras regiões orientais, sabe? Porque tem de tudo. Tem no Japão, tem na China, tem vários lugares. Gente, e essa escultura aqui? Essa escultura é uma escultura de um americano, que é um artista clássico, na verdade. Ele faz mais telas, incrível. Jared Josselin. E ele fez, assim, algumas esculturas. Isso aí é feito numa madeira só. Gente, é madeira. É madeira. Dá até medo de tocar. É. Gente, que lindo. Tanto esse, quanto esse aqui. Feito por ele? Do Jared Josselin também. Olha a mão, a perfeição. É uma coisa. Então... E é grudado essas... É umas minhocas? Aham. E ele faz umas coisas, assim, mais bizarras, assim, tal. E ele mora onde hoje em dia, ainda nos Estados Unidos? Ele mora nos Estados Unidos. Gente, que trabalho. Mas hoje em dia, o trabalho dele está... Não, então, ele, na verdade, quando eu conheci esse trabalho, eu conheci as coisas dos artistas. Eu conheci a esposa dele, que também é artista plástica. É artista que ela faz esculturas. E eu, quando eu conhecia, ele tinha umas quatro ou cinco esculturas. Ele não fazia para vender, não. Eu que pedi para ele. Meu Deus. E ele se desapegou dessas duas, que era o trabalho dele. Não bem que você fez isso, né, Teruz? Que é lindo, lindo, lindo. Adorei esse ovo. Muito bom. Adorei esse ovo. Comprei isso na Brighton. É. A perninha balanço. Isso aí é de um filme, eu acho, né? É. Aí tem o macaco abraçando o galo. Tem algum significado? Então, isso aí é um artesanato de uma cidade bem pequenininha do Japão que eu fui. E o artesanato era característicamente assim. Tipo, tinha galo, tinha sempre bicho com essas coisas, assim, características. O que é uma coisa que eu tenho certeza que a Teruz tem alguma ligação com gato. Sim. Porque tem gato em todos os lugares. Aqui, ó. Gato. Olha isso. Adorei isso aqui. Porque eu não era gaqueira. Nunca fui. Tem muito elemento com gato pela casa. Muito. E aí, gente, aqui, ela desceu o chão da sala onde você entra e aí formou o quê? Um cafofo para assistir televisão. Então, isso aqui é uma memória afetiva, na verdade. Isso aqui era uma coisa que tinha na casa. Meus pais eram separados, eu era muito jovem. E isso aqui era uma coisa que tinha na casa do meu pai na década de 70. Você vê que isso é bem na década de 70, assim, sabe? Assim, tipo, tinha muito isso na arquitetura, assim, essa coisa, tem uma salinha, sabe? Então, tinha essa salinha aí e aí eu... Foram lembranças, foram lembranças que eu fui tendo e fui transpondo, assim, isso aqui é uma lembrança, os quartos onde tem, é uma lembrança de vila, sabe? Essas coisas. Então, você vai ver que tem, vai, a arquitetura da casa foi tudo baseada em lembranças. É, não, e agora tá voltando, eu tô vendo vários projetos, principalmente de cabana, que eles estão colocando esse cafofo no meio de uma cabana, naquelas cabanas A-frame. Lindo, lindo, lindo. Ó, foi dar uma roubada? Zéfi, você tá comendo a ração dos amigos na cara dele? Tá se sentindo em casa ele já, né? Aí, olha que lindo, essa aqui, esse é o velho, né? Esse é velho. É, olha que lindo. Todo na madeira. Aqui, ó, Zéfi. Zéfi. Olha que coisa linda. E aí, gente, também tem outro elemento que eu consigo reparar aqui, a Aterus gosta muito de répteis, muitas cobras. Tem cobra na entrada, tem cobra ali, tem cobra aqui, tem cobra... Você sabe que essas coisas vão acontecendo, você vê, né? Existe, assim, uma identificação com umas coisas que eu gosto, não é que eu gosto, assim, eu acho que é um animal plástico. É, o formato dele, né? Tem uma coisa muito bacana, assim, praticamente. Mas, assim, tipo, você não vai percebendo, você vai coletando essas coisas ao longo, aí quando você põe... Na verdade, se você olhar pra minha casa toda, todas elas têm referência de bicho. Tem, isso é. Não, tem muitos. E, ó, ele é todo de bicho. Todo de bicho. Outra coisa que eu vejo é, tem muito cachorro, cachorro também, aí cachorro reinventado, cachorro fantástico. Não dá pra falar, né? É. Olha lá, ó. Pra quem tava com o toque do quadro, ela já foi arrumar o quadro. Aí, ali em cima, aqui pode subir, né? Isso aqui é a escada Santos Dumont, né? É. Que você só sobe com o pé direito. É, foi tecnicamente perfeita. É, de propósito. Deixa eu me concentrar, porque imagina, uma videocassetada. Não, mas ela é confortável, né? Isso aí, dá um fio lá que eu tenho pra contar coisas. Eu amei essa escada. Ó. Essa obra de que é? Essa aqui. Lindo. Ah, esse aqui é daquele seu amigo, não é? É dele. Qual o nome? De focar. Dos alfinetes. É, Ildeu. Ildeu. Olha essa obra do amigo da Terus, que é um artista plástico, Ildeu. Isso aqui, não sei quantos mil alfinetes. Olha esse, que legal, gente. E eu adorei, que isso aqui são aqueles dormentes, né? São, dormentes. Que ela transformou em prateleira. Olha que charme que ficou. E aí a casa dela vai tendo os cenários, vai tendo as visões, ó. Tem essa visão de cima, que aí você vê aqui. Gente, é muito lindo. Ah, aqui tem outro, ó. Na minha cara e eu não vi. Gente, dá pra passar um dia inteiro aqui nessa casa. Tô olhando pro chão, pra eu não cair, né? Imagina, no meio do vídeo. Não, eu não vou tecnicamente. Porque você até nunca poderia fazer mais charme, senão eu ia acabar lá. Sim. É verdade. Ó, as folhas secas, presa no lustre. E você vê que os estilos vão se misturando. Ah, a estante, a estante. Ó, outro gato lá em cima. A estante, que quando eu mostrei pra ela, ela falou. E eu tenho uma parecida. Ó, é verde. É um verde mais pro verde musgo. A nossa é um verdinho um pouquinho mais aberto. Eu tenho um verdinho muito mais aberto. É. E assim, olha que legal. Uma toda detonada, toda enferrujada também. Isso aqui é pra levantar carro no oficina. Ah, sim. Aham. Pra botar embaixo, aquela espetáfora. E a pessoa fica... Deitada, né? Gente, é tudo incrível. E ali em cima, é muito legal. Esse gato, na verdade, é uma coisa muito bacana. Ele é um gato que tá em cima de uma telha. Sim. E tá em cima de uma telha, tá vendo? Ah, tô vendo. E normalmente as pessoas... Colocam no telhado de... É verdade. É. Então assim, numa das telhas que ela põe na ponta, numa das telhas, ela põe essa telha e fica com um gato de gente aí. E fica parecendo que tem um gato de verdade. Gente, é lindo demais. É lindo demais. Eu vou tentar depois fazer uma imagem com o celular, com a grande angular, pra vocês terem ideia. E todos os lugares ela tá preenchendo, ó. Vocês sabem, né? Vocês sabem quem é que vai ganhar uma cobra do Capitão Zeferino, né? É. Você sabe, né? Tem muito espaço pra botar cobra. Ela vai colocar os outros da escolazinha, mas é que se toca, né? Isso. Agora que o ateliê abriu, não vai ter desculpa. Só que ela vai ter que buscar lá ao vivo. Vou a pé. Ela vai buscar pessoalmente. Gente, tem que lembrar que não tem nenhuma produção. É tudo cadeirado. Outra coisa que eu acho o máximo é madeira de demolição na cozinha. Eu acho que é a única cozinha que eu já vi pessoalmente. E eu nunca vi em foto também, não. De madeira de demolição. É. Porque geralmente usam a madeira de demolição pra outras superfícies. Eu vou falar exatamente o que eu fiz. Acho que é perfeito. Aqui era um móvel super sim, tipo... Eu acho que eu devia estar dura na época. Não sei o que. Porque eu sei que eu quando eu fiz, eu fiz com um móvel modulado. Sim. Muito assim, chumbreguinho. Branco, sabe? Aham. Aqui era tudo branco. Branco, branco, tudo branco. Era tudo branco. Aí eu falei, eu quero ficar aqui com a mesma configuração desse móvel. Aí eu acho que eu usei a parte interna deles. E só fiz as portas. Aham. Que massa. Não, e ficou lindo. Botou esse escano, né? Esse cano. Não conseguia achar. Bem que deu uma pegada industrial. Aqui não conseguia achar nada que fosse uma coisa bacana. Aí eu fui na Leroy, esse lugar. Gente, olha que legal. Aí tem essa ilha. Aí ela fez a ilha junto com o fogão. Esse fogão o quê? Um fogão industrial. Não, não é um fogão. Eu também tenho fogão de cá. Ai, gente, dá licença. Dá licença, Alisson. Ninguém quer tirar. Agora a gente tá dentro do lavabo que atende a sala. E olha esses muranos. Isso aqui é da onde? Da onde você achou? São muranos de 1930, 20, 30. De um antiquário, assim, tipo... italianos, mesmo. Gente, e o legal é assim, ao mesmo tempo que tem duas peças com super valor, tem uma madeirinha da natureza. Um buleiro. Um buleiro com papel higiênico. Então isso que é legal, esse high-low na decoração, que ela mistura muitos materiais e outra coisa que é muito significativa. Todos os ambientes daqui da casa têm uma peça do trabalho dela. Olha que lindo, essa pedra do trabalho dela. Então a casa virou uma grande galeria de exposição, de tudo. Esse cantinho, esse banheiro. Olha isso. E esse espelho, hein? Esse espelho é um espelho da Índia, bem antigo mesmo. É do mesmo lugar onde eu comprei as minhas portas indianas. Porque essas portas são bem antigas. Acho que são assim, tipo, de 500, 300 anos. Olha esse móvel aqui. Não, e esse móvel? Que coisa linda. Esse é. Esse móvel é um frigorífico. Ah, é? Gente. É uma grande adiante. Olha como que faziam. E aí tem essa escama aqui, ó, que traz essa leveza, assim. Eu vou dar uma dica pra vocês, assim, porque aconteceu comigo. Eu gostei muito desse piso e tal. E aí quando eu fui procurar, a metade do quadrado, isso aí é uma porcelana, um piso espanhol. Quando eu fui procurar, não tinha pra fazer o banheiro. Só tinha isso aqui. Dava só pra um pedaço aqui. E aí eu nem ia botar no chão, porque não é de chão, tá? Eu nem ia botar no chão. Mas acontece que não dava pra completar. Não dava pra não ser que lá. Aí eu medi tudo, eu vi até onde eu podia completar. E depois eu fiz isso aqui. Não é porque, sabe, eu fiz essa barra aqui acompanhando. Ela fez de inox, né? De inox, é que eu fiz a porta. E aí eu fiz essa aqui. E fez a meia parede. Não é por nada. É simplesmente porque não tinha. Não tinha mais o material. Mas eu achei que até a altura que você escolheu, dá a impressão que você tá entrando numa banheira. Não é? Muito legal. Tipo, dá uma entender, assim. E é legal porque, assim, que às vezes a pessoa, assim, tipo, ah, eu tenho um negócio que eu gosto muito, um piso que eu gosto muito, tá? Mas só tem um pouquinho, porque... Faz um canto, né? Faz um... Faz um canto, mas a minha parede é alta, mas a minha parede é alta. E ele é todo escurinho. E ela falou, gente, o lavabo é assim mesmo. Não precisa de muita luz. Ou então liga a lanterna de celular. Liga a lanterna de celular. Ó, a Franzinha foi conferir lá em cima a beleza do lugar. Olha, tem dois trabalhos também. Ah, que também é quase que um contrapeso, né, ali? Quase. Quase. É meio que, olhando de longe, até parece. Porque... Eu gosto muito. Móvel, eu gosto muito. Essas coisas de equilíbrio eu gosto muito. Apesar de não ter nenhuma. E aí, do nada, tem uma pintura clássica no meio disso tudo. É. E aí, o que você me conta disso? Essa pintura que parece que saiu do Louvre. É, mas é mesmo. Porque é uma pintura do século passado, russa, de um artista russa. Que eu ainda estou fazendo pesquisa, mas é um quadro que eu namorei durante muitos e muitos anos. E o legal é essa técnica, né, do esfumato, né? É. Que é a mesma técnica da Mona Lisa, que é esse quadro, assim, com esse mais escurinho, né? Com esse efeito e, enfim, é muito lindo. É, e assim, você vê, né, que é assim, que tudo você pode botar onde você quiser, né? E tudo misturado. Gente, que bonita. É, né? Porque tem um... Eu também tenho um quadro aqui, que é de uma servidora, que eu amo. Não sei se, tipo... Tem uma tela também, tá vendo? Sim. Que quanto mais longe, né? Ela é impressionista, né? Então, como Monet, quanto mais longe, mais definição você faz. É um jardim, né? Muito bem. É da... É da... É da mania do jardim de Ita, se eu não me engano. É, isso aí mesmo. É. E olha só, vou chegar perto. Olha como que vai mudando. Olha pertinho. Pertinho sem definição nenhuma, ó. É. Olha isso. E aí agora eu vou chegar pra trás. Tá muito boi. Olha como você vai formando... Um espetáculo. Esse jardim. E ela só pendurou ali com ilhóis, no ganchinho. Porque a Rita, o jardim de Rita, ela mora na Suécia. Então ela mandou pra mim, ela fez pra mim e mandou pra mim. Veio enroladinho, né? Sim, enroladinho. É. Agora eu bati o olho aqui também, ó, numa jarra. É bordalo pinheiro essa? É. Olha essa jarra com sapo... De cerâmica. A gente ama bordalo pinheiro. É um ceramista incrível. Português. Agora a gente tá entrando aqui na Vila da Terus. E olha só pra isso, gente. Parece que você tá, sei lá, numa Itália da vida. Numa Toscana. Sei lá onde, mas você tá na casa da Terus. Você tá numa porta indiana. Isso. Olha isso. Essa porta é uma indiana. Essa porta é uma porta europeia. Essa é uma europeia. Aquela ali... Aquela dali que é indiana, né? Aquela é indiana. E aqui, essas outras. E cada uma... A casa, essa casa, eu tenho uma coisa assim de porta, com portas. Sim. E assim, tipo... Todas as portas são diferentes, né? Não. Todas as portas foram achadas. Essa aqui é indiana? Não. Essa foi a primeira porta. Essa porta deve ser francesa, ou francesa, portuguesa. É. Ela tem uma época da cor. Desalhado. Essa porta é uma porta que... Até uma coisa portuguesa, porque é um pouco maravilhinha, assim. Mas assim, é uma porta que... Quando construíram a linha vermelha, aqui, eles tinham umas casas antigas. Tinha uns sobrados. E essa é uma porta dos sobrados. Gente. Gente, olha essa porta. Aí eu comprei essa porta, eu nem tinha casa, eu não tinha ninguém. Eu troquei por um modo. Aí as pessoas falavam assim, gente, por que você tem uma porta dessa? Eu falava, um dia eu vou ter uma casa, eu vou botar essa porta. Viu só? Então, gente, se vocês quiserem, gente, comprando uma casa, compre uma porta. Compre uma porta. Esse banco é a Ilha do Ferro? É. Olha que charme esse banco da Ilha do Ferro, Fran. Olha que linda. Eu achei charmosa, irmão. E uma coisa que eu quero que você mostre também. Olha que linda a maculata com as flores. A maculata dela tá linda. Tá dando flores. É. A nossa não chegou da flor, não. Ela deu uma murchadinha, mas ela vai... Aí tem o São Jorge. São Jorge reinventado ali. Lindo. É muito... É muita arte. Agora, esse macaco aqui, que é um banco de jardim, ela herdou também da sogra. Gente, esse macaco comendo essa coisa aí, essa frutinha... É um romã. É um romã. Com esse tapete, parece que saiu do filme do Aladim. Olha o sapinho também, ó. Isso aqui, ó. É bem antigo também. Sapinho. É, que pesa muito. Mas são sapinhos. Você vai ver que tem... A boquinha dele tem uns furinhos. Na verdade, foi pra botar lá a parede e sai água. Ah, não. É a ponte. Que tudo. Que lindo. Não tem que usar como ponte, mas por enquanto... Sim, por enquanto tá aqui. E a parede, gente, esse descascado, na verdade, pra chegar a esse efeito, isso daqui é cola do vídeo lá do Luffy, que eu vi ela contando. Ela encontrou uma galera de cenografia do Projac, de cidade cenográfica. Ó a pretinha chorando. Ela tá com ciúme do Zef. É a Lola. A Lola, é. E aí, essa equipe de cenógrafos vieram aqui até chegar nesse efeito de vila, com essa história de... Então, assim, não é feito, não é mofo, não é descascado de umidade, não. É tudo fake, só que ficou real agora, porque tá na casa da Terus, cheio de coisa. Eu fiquei bem pensada, porque essas paredes eram lisas, muito lisas, lisas como se fossem água. E acontece que eu implicava muito com elas, entendeu? Porque essas coisas que são pé direito muito alto, quando é muito lisa, fica uma coisa que quando é... não é estreito aqui, óbvio, mas quando tem essa configuração alta, ela fica... Ela fica... Selada. E aí, eu nunca sabia o que que era, e com isso deu um certo movimento, sabe? Uma vida. Aliás, maravilhoso, que eu acho que as coisas que eu segui chamando João Capucho. O João, ele faz... ele é, assim, um artista, assim, tipo nato, sabe? Olha isso, um garoto que começou, assim, já tem o dom, já tem o dom, né? Não, mas ele nem faz isso, ele faz coisas com plantas. Ele é incrível com plantas. E olha a beleza desse pássaro. Ele é maravilhoso. João Capucho. E aí, eu gostei muito disso, ele falou, ah, eu vou te mandar. Lindo, lindo. Eu dei mais prontos pra ele, ele me mandou isso. Isso, a troca, a troca de artes. Quer coisa melhor do que isso? Trocar arte? Aí, isso aí, isso aí, esse aqui é um lugar, assim, que não é... Tudo aqui em casa tem uma função, entendeu? Eu ponho o livro, não sei o que lá, mas tem uma coisa que é expositora das minhas pedras, que são pedras que... Olha esse tatu que é diferente. Entendeu? Então, tem várias, assim, nada é assim, eu não uso com uma função, sabe? Olha ele, ele tá lá, ó. Olha, se ele chegar, ó. Deixa, deixa, vamos ver. Primeiro contato do Zef, assim, tão pertinho com o gato. Ó, vamos lá ver, ó. Ó. Ele tá assim, ó, convivendo, ó, no mesmo espaço. Olha, pra boa, tem a estrada tudo. Totoco, ele é amigável. Não, o Totoco tá apaixonado pelo Zef também. E olha esse gato, que coisa fofa. Você é fofo, né? Ei, psiu, 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 psiu. Então, esse gato nem fica... Hum, você é tão fofo. Ele gostou da gente. Então, gostou. Bota a mãozinha nele. O pelo parece do Zef. Mas calma, porque ele, você não pode ser assim... Eu não sei nem como é que ele tá aí. Ríspido com o gato. Ó. Um menino. Bota a mão nele pra você ver. Eu não sei nem como é que ele tá aí, gente. É, pra mim é uma coisa fantástica. Olha o rabo. Ele não só não fica quando ele fica nem caio. Ele não gosta. Mimi, você é muito bonito, Mimi. Tira a foto dele, linda. Ó. Calma aí. Tinha. Ó. Se viram? Ele tá doidão com... Olha lá. Olha ali. Gente, ó. Pra finalizar. Tem muita coisa ainda pela casa. Mas assim, pra finalizar, a gente não pode deixar de falar dessa porta. Essa veio da Índia, né? Essa veio da Índia. Essa veio da Índia. Aquela outra também. Aquela lá também. Como se fosse um... Um rimalto. É o quê? Madre Pérola? Não. É um rimalto. É um rimalto mesmo. Tem um negócio que eles usam muito na Índia. Que eles usam muito na Índia. Que é esse metal que se chama alpaca. Alpaca, ela é uma... É um tipo... Como se fosse um... Não é prata, tá, gente? É um metal mais leve. E mais maquiável também. Gente, olha que lindo. Não, tem um... Isso tudo aqui já é dela? Tudo original? Não é dela. Que não é... São essas mandanas. É, né? Isso também é dela. Tudo dela. Olha que lindo. Gente, é um acontecimento. E aí, o que acontece? Aqui fica exatamente com a sala que divide da vila, ó. E ela abre pra um lado dos quartos. A área íntima da casa, né? Então, olha que charme. Gente do céu. Gente, e olha isso. Teruz tá acompanhando, né? Que a gente tá montando o ateliê. A gente vira e mexe. Faz ligação de vídeo. Pede dica a ela. Teruz, isso, Teruz. Todo mundo chama Teruz. Teruz falou que a galera no Direct Bomba. Pedindo dica. Teruz, eu boto a mesa aqui ou acolá? É, e aí... Ela tem essas cadeiras que ela usava na mesa dela. E aí, ela viu que a gente tava precisando de cadeira no ateliê. E ela resolveu dar pra gente. Ah, não foi isso, gente. Vou explicar. Eu tinha umas cadeiras que eu mais amo na minha cozinha. Minhas. Que é... Eu só como na cozinha. Então, são minhas cadeiras de sala mesmo, né? E eu tinha. Só que eu tô acompanhando aqui esse lugar que vai ficar espetacular. Que eu vou, inclusive, vou me inscrever. E aí, eu falei assim, eu vou dar as minhas cadeiras pra eles. Primeiro, eu procurei umas cadeiras pra mim. Aí, quando eu achei as cadeiras pra mim, eu procurei... Dei as minhas pra eles. Gente. Por quê? Porque eu acho... É uma filosofia que eu tenho. Eu, quando eu vou dar uma coisa pros amigos meus que eu quero que represente alguma coisa, eu não dou coisa mais ou menos, não. Ah, sobrou. Não. Eu dou a minha. Eu tiro de mim e dou pra pessoa. Porque é assim, tipo, a melhor coisa que tem é você dar uma coisa que você ama e eu só dou coisa que eu amo muito. Então, quando a gente ama muito as pessoas, a gente dá coisas que ama pra ficar igual. Entendeu? Gente, olha que carinho. Olha as cadeiras. Ai, gente. Olha a cadeira. Que coisa linda, gente. Incrível. Eu amei esse... Esse... Aqui, ó. Esse arredondado, né? Muito bom. Lembra um pouco aquela cadeira costela, né? É. Um pouco. É muito. Um dos elos da cadeira. Acho que deve ser da mesma época, né? Olha o gatito. Olha aí, cuidado. Não. O Zef tem ciúme do Totô. É, ele vai, Totô. É porque o Franta botou ele no colo. Bota no chão que dá tudo certo. Gente, são lindas. E aí vão estar no ateliê com essa energia. Olha isso, que máximo. Com esse encosto, tudo... Eu vou até sentar. Olha isso. Maravilhosa. Gente, abraça a coluna. Abraça a coluna. Dá um suporte... Muito bom. Que tinha, assim, de confortável. Muito bom. Então, assim... Ah, que lindo. E vai super combinar com o pé da mesa. E aí, se vocês quiserem, depois, mais tarde, futuramente, botar em uma outra cor... Eu gostei dessa cor. É, por enquanto... Essa é a cor original dela, né? Essa é a cor que veio com ela. Eu adorei a cor. Combina com o pé da mesa. Combina com várias coisas e... Essa mesa... Então, isso que eu acho legal. Essa cadeira é uma cadeira temporal, né? Sim. Então, vocês podem, sabe... Um dia levar pra casa de vocês. Pode, não sei... Não. Eu achei incrível que elas são dobráveis. Então, tipo assim... Ah, é. Se a gente precisar... Vamos reduzir o número de móveis. É simples. É, e aí você, tipo... É só você botar um ganso na parede e tem que ir embora na parede. Não. Lindo. Não. Que presentão, gente. Que presentão. Teru, você não existe. O gato quer ir embora com a gente. Olha o que. Você vai com a gente? Vai. Ele quer ir com a gente, ó. Eu acho que ele está muito... Ele quer ir com a gente. Ele está com a bolsa. Olha. E você quer... Mim, isso é lindo. Fran, ele vai com a gente. Vamos levar ele. Ele é da cor do Zefe. Uhum. Então. Eu acho que ele achou que era outro gato. É. Ó. Olha ele com a lua. Olha ele. Olha. Primeiro namorado, né? E ele gostou da sua bolsa, Fran. Ele está cheirando, ó. É. É a bolsa. É bom. Oh. E os outros. E aí, gostaram desse tour aí para a casa de Teruiz? Artista. Com essa casa cheia de personalidade. É isso, gente. Se vocês não viram o tour que o Lu fez aqui, também vai levar. Mais uma vez, assiste. Porque é muito incrível e tem uma outra pegada também, né? Uma hora o vídeo do Luffy nessa casa e mais uma hora na casa da Serra. Sim. Então, corre para assistir e vou deixar o Instagram da Teruiz também. Ah, gente. Vê todo dia que é bom. É isso aí. Assiste tudo. E o legal é que cada um tem um olhar também. Cada um tem um olhar. Cada um reposiciona e vai olhar para alguma coisa. São pessoas diferentes, né? Verdade. A gente é plural. E assim vocês vão ter uma visão completa da casa. É verdade. Junta um vídeo com outro. Descobre tudo. Faz uma coisa. O Luffy não mostrou o quartinho secreto. A gente mostrou. Tá vendo, Luffy? Gente, e para finalizar, essa porta aqui. Essa também é da Índia, né? Essa também. Olha isso, gente. O portal. E essa pedra aqui, ó, é a turmalina negra, é a mesma que essa, que fica aqui recepcionando, só que ralada. Ela mandou ralar e fez essa textura na parede, que ficou lindo. E é um portal de proteção. Então, assim, a pessoa passa ali, né? E se tinha alguma coisa, já fica para trás. Porque o portal não deixa passar nada. Olha, tá vendo como que eu soube ler sua casa muito bem, né? Sobe, muito bem. Tá vendo? Exatamente isso. Essa pedra é uma pedra energética para você purificar mesmo. Então a pessoa já entra com as urucas e diz, é... Já? Eu acho que eu vou até botar a minha dentro da boca. Não, Teruz, a gente já está na coisa. A gente precisa de uma coisa, de um ateliê. De uma... De uma turmalina negra no ateliê. Eu tenho uma. Eu vou te mandar foto, você vai me dizer se é ou não é. Ah. Não, mas eu quero... A gente vai... A gente precisa de uma arte da Teruz no ateliê. Precisa. Que vai ser um lugar com muitos encontros e é muito legal. Mas eu acho que também é legal ter uma energia de saúde ali também. As pedras rosas são de energia de saúde. Olha que legal. Também é legal. E ó, vamos agora levar. Encher o carro. Levar! Ó, começou a fofoca aqui, ó. Já chegamos no Espadéia e Renata. Estamos ali com Paula. Toda bonitona de rosa. Ui, ui, ui. Ui, ui. O Zé que também vai tratar os cabelos. Olha, vai passar a loteína hoje. E a gente morre de saudade, gente. Porque a gente vinha muito tanto, né? Só que a gente quer melhor lugar. Mais correria, ateliê. Agora a gente só vai ficar sujo de barro. A gente só voltou porque nada. Eu vou continuar tratando meus cabelos, querido. Se não, já era. É, a gente tem uns diazinhos que a gente tem que ser... É, dá pra gente. Ó, já tá ali, tirou os sapatos. Se sente em casa, ó. Tá em casa, gente. Ó, tomando meu cafezinho, ó. Ó, nessa xícara linda, ó. Xícara fofa. Que isso, Zé, Fih? Tá espirrando em você. E eu vou fazer o laser agora aqui com a Yasmin. É Yasmin, né? É. Yasmin tá um mês aqui. Você não conhecia Yasmin, Fran? É, é nova, né? Ó, que vai ser lindo. É. E... Ah, pode me dar. Obrigado. Aí a gente vai... Vou fazer o laser. E eu acho, gente, como já deu, já passou o detalhe, eu vou passar uma máquina e vou raspar a cabeça pra tirar esse louro e daqui a pouco voltar ao normal. Bora tirar esse louro, raspar essa cabeça. A planta assim, ó. Só me olhando de raso de olho. Ai, pessoal. E aí, 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 pessoal. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti